Implementar processos para sair da produção e ir para o administrativo. Como começar? Todo dono de pizzaria precisa ter como objetivo sair da operação, tá? No comecinho, beleza, ele tá na operação. Mas ele tem que ir trabalhando pra aos poucos sair dessa operação e poder olhar mais pra gestão do negócio. Por mais que seja importante ter uma operação que roda bem, essa operação não pode depender de você pra roda bem. Então, implantar processos, gente, começa com definir qual que é o jeito certo de se fazer as coisas, é definir os padrões, entendeu? E o mais básico de todos é fazer a ficha técnica operacional. Ou seja, ter um passo a passo, ter isso documentado de alguma forma pra sua equipe, qual que é o jeito certo de montar cada uma das pizzas do cardápio. Tem que ficar claro, o mais claro possível pra qualquer pessoa, como que se faz, qual que é o passo a passo. A partir do momento que você já tem o padrão de como se faz cada um dos produtos, aí você pode ir pras outras rotinas da operação. Por exemplo, como é que se faz a contagem de estoque? Defina um padrão pra contagem de estoque. É importante que isso esteja registrado em algum lugar pra você conseguir, a partir disso, treinar as pessoas. E a partir do momento que você tem pessoas executando conforme o padrão, você consegue ir deixando de você mesmo fazer. Tem que seguir essa sequência. Primeiro, padroniza, documenta esse padrão. Segundo, começa a treinar as pessoas. E isso é muito importante pra você poder sair da operação e poder olhar mais pra gestão, porque é na gestão que você vai ganhar dinheiro mesmo e fazer a tua pizzaria crescer.